Mi 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 Fala e galera! né se vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontoído Das Gamer Bom aí e dessa vez que eu quero trazer para vocês mais um vídeo no canal, beleza? Eu estou trazendo para vocês aqui um mapa fenomenal, aí mesmo aí, que eu falo no canal do Giga, beleza? Giga, Giga das edições aí, trouxe um mapa aí a ver com o nome dele, aí o apelido, aí se você for ver, né? Se você conhece E no caso é um mapa de casa automática, galera Que é muito bacana mesmo, muito espetacular Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Tem umas engenhocas bastante legais aqui Eu já vou avisar de começo que eu não manjo muito de redstone, beleza? Então eu posso dar uma anubada aqui Mas tenho certeza que você, inscrito aí, deve manjar mais do que eu, né? Manjar mais do que o seu youtuber aí É, mas vamos lá, beleza? Primeiro, a gente só queria estar vindo aqui nessa parte dos queridos Você vai nascer aqui, beleza? Agora a pouco eu entrei aqui e tava dando uma nevasca louca aqui, galera Tava... Tava muito legal mesmo E no caso aí o mapa foi feito pelo Hent Beleza? Hent, isso daí mesmo E também aqui tem uma discussão do Jerome aqui, beleza? Eu tinto é dos dois, eu acho que tá na descrição Eu só não sei se eu sou esse Hent ou esse Twitter não Mas o caso do Jerome vai tá, beleza? Então hoje pelo MCPE, ah... MCPE-DL, ok? Então eu vou entrar lá na casa, beleza? Vamos lá Então o caso aqui, quando você for nascer aqui, beleza? Aqui na paracão de teus créditos Eu já vim aqui um pouco pro lado E aqui tá a casa, beleza? Do lado de fora, se você for ver, ela parece uma casa Vamos dizer que ela dá aquelas mansões de luxo mesmo Ela é cercada, tem até essas teias de aranha aqui Com o simulando grade aí Algo bem legal E eu vou entrar, beleza? No caso é uma casa automática, galera Vamos falar que é uma casa automática, entre aspas, né? Porque a gente pode perceber que de início A gente tem que apertar o botão Pra gente entrar aqui Eu tô dando uma anubada, pronto No caso aqui, na parte de fora da casa É bastante simples mesmo Tem essa piscina aqui E aqui tem um lugar também pra você apertar Pra sair água aqui e tudo mais Acho que é um outro tipo de piscina Só pra você relaxar E em volta da casa tem um coelho Nunca vi coelho no Minecraft É impressionante E no caso não tem nada aqui, beleza? A parte legal tá dentro da casa Então bora lá Deixa eu ver onde é que tá a porta Pera aí, acho que eu dei a volta demais, galera Ah não, a porta tá aqui, ó Então a gente vai subir aqui E pronto A porta tá aqui É uma porta de madeira normal E eu vou... Eu vou... Vamos ver se tem que ser mais simples no vídeo aqui O segundo e o terceiro andar é só decoração, beleza? Então sigo o Mask aqui e vamos pra cá Mas é bem legal que tem umas vistas lá muito loucas Então bora lá Aqui no caso tem uma sala aqui Tudo mais E aqui Onde tem essa porta aqui, ó Onde tá escrito Ah, o redstone in here In here aí Aqui tá as coisas mais legais, beleza? Vou entrar aqui Que eu achei uma coisa muito legal Que eu acho que é um cofre, beleza? Já vou pensando que eu não manjo muito redstone, beleza? Então vocês podem sacar aí Mas no caso... É, deu uma bugada aqui, galera Mas no caso é um baú aí Muito legal Mesmo que você mexe as tochas, beleza? No caso, você mexe pra cá E... Acho que é pra cá Deixa eu ver, vamos lá Não, pera aí Acho que não vai cair No caso, acho que é um pouco pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aqui É, galera Não quer cair Não coopera Aí, começou Começou, começou, galera Tá vendo, ó É uma coisa bem legal mesmo assim Que vai jogando uns itens aqui E se eu mudar essa tocha aqui De posição aqui Os itens vão começar a sumir exatamente Algo bem legal É com um cofre aí Com senha aí Bastante maneiro mesmo Eu vou só mostrar algumas coisas aqui Porque eu quero que vocês vejam o resto Vou descer aqui agora nessa parte Que fica aqui logo do lado da entrada Então, bora lá Que tem o corredorzinho aqui E aqui logo na parede Tem um mapa aqui Do mundo inteiro Então, se você quiser ver, ó Tá até... Eu sou o player aqui, ó Eu sou esse ponto E a casa tá aqui Bastante grande mesmo Tem um bioma de neve Bastante grande Que dá pra se aproveitar Se você for jogar esse mapa E aqui a gente tem as coisas automáticas Beleza? No caso aqui a gente tem A forma de você pegar comida Lá só Se não me engano Se não me engano Puxando essas alavancas aqui Vai calar no baú Tem como você fazer poção também Acho que você já viu isso aqui Em outros mapas Mas a coisa mais legal Que eu vi mesmo aqui No mapa inteiro Foi essa parte aqui De você pegar a roupa Beleza? No caso aqui é basicamente simples É só tirar minha armadura Aqui rapidão Porque vai atrapalhar aí no vídeo Deixa eu ver se tem espaço Tenho No caso aqui é bem legal mesmo Você apronta a flecha Pra armadura que você quer Se você quer um peitoral de ouro Tu quer um capacete aí de chain Deixa eu ver Eu quero uma calça de iron E eu quero uma bota verde No caso Opa No caso você mexe a flecha Beleza? Então você aponta pro item E você vem aqui no meio Você aperta o botão aqui Que vai começar No caso vai começar a te vestir aqui Beleza galera? Vamos só ver aqui Como eu tô com bastante armadura Não sei se vai Foi aí ó Você me vestiu aqui No caso você aperta quatro vezes Pra ir mais rápido Que você vai estar vestido aqui Mas você continua aqui em cima Beleza? E tem bastante legal O mesmo mapa aí E obviamente é isso daí Beleza? Então basicamente é só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilhe os bonitos Muito obrigado pelo apoio Que vocês no canto são férias Como aí aos 26k A gente consegue galera Me sigam nas minhas redes sociais Com a descrição do vídeo Instagram e Facebook Acho que o vídeo não ficou tão longo Se ficou dois cortes aí Lembra que esse vídeo Está sendo 10h30 Basicamente eu acho que os vídeos Vão estar saindo Todo dia 10h30 No canal de manhã Beleza? Eu tô estudando aí E quando eu tô estudando Eu posto o vídeo Em horário tudo bagunçado Mas agora tá mais legalzinho Beleza? Então basicamente Fui só de aí mesmo Falou!